Você é linda Porque bateu em mim Se você vier Pro que der e vier Comigo Eu lhe prometo só Se hoje o sol sair Ou a chuva Se a chuva cair Se você vier Até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco Se branco ele for O meu coração Por flor No dia que eu te vi Eu te amo Eu te adoro Meu amor Depois meu viver florei Porque para mim Estou rindo que eu Me adoro Meu amor Eu te amo 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 Você veio sorrindo Não sei bem de onde Um jeito tão puro De quem no futuro Espera O sorriso de alguém Não sei quem você é Nem de onde você vem Só sei que você É tão linda Esperando o neném Gordinha Tão linda Tão linda Tão linda Esperando o neném Gordinha Tão linda Tão linda Tão linda